A Jucação Fora Estrada Concei a nossa vida Cantamos um novo lugar Tentei dançar na rua Todo mundo tem tudo em vez Parece ser feliz Mas quando um brasileiro canta Um reggae aí Os lindos viram, mas não confiam E querem se mudar pro Brasil Os lindos viram, mas não confiam E querem se mudar pro Brasil Os lindos viram, mas não confiam E querem se mudar pro Brasil Os lindos viram, mas não confiam E querem se mudar pro Brasil Pro Brasil, pro Brasil, pro Brasil Os lindos viram, mas não confiam E querem se mudar pro Brasil Cultura Brasil, Reggae Brasil Vive Muito obrigado